O SENHOR ESTEJA CONVOSCO Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. E muitas pessoas também saíam demônios gritando Tu és o Filho de Deus! Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que Ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, indo até Ele. Tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse Eu devo ir anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação